Música Você sabe o que faz o garçom? Ele recebe, acondiciona e serve comidas e bebidas aos clientes. O garçom deve identificar as necessidades dos clientes, tratá-los com cortesia e respeito e conhecer técnicas de serviço, produtos e utensílios da profissão. Esse profissional deve conhecer os princípios da hospitalidade e administrar o próprio processo de trabalho. Entre as características proatividade, agilidade e cordialidade, comprometimento com o servir, capacidade de lidar com o público e preocupação com a apresentação pessoal. As oportunidades de trabalho estão em hotéis, bares, cafés, restaurantes e casas de eventos. A remuneração média inicial é de R$ 820. Até 2015, mais de 170 mil vagas serão criadas no Brasil na área de serviços. Quer conhecer mais profissões? Acesse www.senaiolimpiadas.com.br e faça a sua escolha!